Bem malta, este é o último desafio para desempatar isto, estamos empatados, o Tiquinho ganhou este anterior, eu ganhei o primeiro, e agora vamos desempatar com um pênalti. Bora! Estou zero! Já sabe, este é o joelho, este é o último. Estou acrílicando ativo de ouro. Estou alimento 1,0 a 30 dias em termos de carga e. Estou alimento doeste de ativo de ouro. Estou a 11 anos em que irem opleta, todo o tempo em termos de carga doeste para menos a parte doeste de ativo. Estou alimento doeste de ativo de ativo de main tivo de reания, todos os alimento trei ao longo doeste de ativo. Estou ao passo a fomento de ativo de ativo de ativo de ativo. Estou alimento doeste de ativo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL